Tantos tentaram se encaixar, todas tentativas que forem vão Tentando entender se aqui é meu lugar, se vivo ou se existo nesse mundão Foi vivendo, aprendendo, ganhando e perdendo, o que nessa vida foi sabendo A vivência de forma avançada, mesmo com toda loucura tangendo Bebi pra se ser a realidade, já me chamaram de covarde Talvez eu perdia a minha sanidade, vendo avançada apesar da idade Ando meio pra baixo, meias fracasso, decepcionado Todos saíram do lado, finto afogado, focado em tanto pecado Não sei o que vai ser no meu futuro, eu não sei se eu vou ter um futuro O que adianta é gritar em um rumo, única coisa que vejo é vermelho escuro Decepcionei todos em minha volta, confesso já tentei mudar A próxima vira dama reviravolta, nem todos conseguiram agradar Tentaram se encaixar, todas tentativas que forem vão Tentando entender se aqui é meu lugar, se vivo ou se existo nesse mundão Foi vivendo, aprendendo, ganhando e perdendo, o que nessa vida foi sabendo A vivência de forma avançada, mesmo com toda loucura tangendo A dor eterna, o sofrimento é passageiro, até amanhã tudo vai mudar Suas boas perdendo por dinheiro, passageiros na vida tentando se encaixar Nada a vida já pensei no sucesso, imagina um dia meu som estourar Tudo poço buscando progresso, revendo até minha mão não aguentar Me acerte no meio de um erro, adivinha o que que eles vão te falar Sua vida não tem margem pra erro, seus argumentos não vão adiantar Tudo sem rumo nas suas vazias, será que só suas que são tão vazias E algum tempo que eu não escrevi, não precisasse dessa anestesia Você disse um oi tudo bem, depois disse não está com ninguém Que está com saudade também, mas não é mais aquela outra hein Na madrugada eu só foda do papel, não sei mais se era um letro ou era um lagro Caminho e meio esse fogaréu, vendo a partida de tu que amavas Tantos tentaram se encaixar, todas tentativas que forem vão Tentando entender se aqui é meu lugar, se vivo ou se existo nesse mundão Foi vivendo, aprendendo, ganhando e perdendo, o que nessa vida foi sabendo A vivência de forma avançada, mesmo com toda loucura tangendo Foi vivendo, aprendendo, ganhando e perdendo, o que nessa vida foi sabendo A vivência de forma avançada, mesmo com toda loucura tangendo E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.